Olha o Gal com medo, olha o Gal com medo, né? Aí, olha lá, olha lá, olha lá, quem é esses daí, Liminha? Eu não tinha visto, é o manager da Vitality, é o NPC. O NPC. Tá rolando aqui, o... Todo mundo. Olha o que tá acontecendo, Vitality no aquecimento. Não, mas ó, esse campeonato a gente falou com o Imperial que perdeu, com a Folha que perdeu. Imperial que perdeu. Não, se a gente não for falar com os brasileiros que perdem também, nós ia ficar sem conteúdo, né? Sim, então, a gente ia ficar sem conteúdo nenhum. A Face acabou de cancelar também, falou que não ia dar entrevista pra ninguém. Com ninguém? Ah, vamos se ferrar, pô. Perde, não quer dar entrevista pra ninguém. Eu falei. Ainda se estivesse ganhando tudo. Né? Tá perdendo toda hora já. Qual que foi a última vez que a Face ganhou alguma coisa? Faz tempo já. Dallas perdeu, Blast perdeu, Major perdeu. Pô, os caras já não tão acostumados, não? Urra, é brincadeira, meu. É palhaçada, né? Vamos ficar aqui, quando passar alguém a gente pega, pô. Quando passar alguém aqui a gente pega, tá? O que tu vai falar se passar alguém? O Simple tá ali. Tenta fazer um contato visual, few words. Fala assim, ou então tu joga o psicólogo, fala assim, pô. No one wants to talk with me, my friend. Amigo na luz e my job. Triste two words. Vai lá, vai lá, vai lá. Ele tá bem ali na direita. Já deve tá acabando esse garrinho dele. Vai lá, vai lá. Chega, não muda mesmo. Tipo, que é triste. Fala assim, ah, fuck. I'm not gonna go here anymore. Aí ele vai falar, o que aconteceu? Você fala, ninguém quer falar comigo. Eu vou parar de vir pra essa porra dessa viagem. Usa palavreado. Vai lá. Faz teu nome. Faz teu nome. Não, pega não. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Deixa o homem trabalhar, velho. Deixa ele trabalhar, velho. Mas o Limea não tá bebendo de novo, não, né? Ele parou. Ele sabe tudo. Não, não. É? Ué, parou? Não, o Limea não é de beber, não. É? É? Ele parou. Relaxa, dona Cátia. Ele, Limea, tá de boa. O problema do Limea é a mulherada. O problema dele não é a bebida, é a mulherada. É. É legal você perguntar, né? Foi o cara? Parou? Parou? Tá ligado? Disse que eu sei que eu tô atrasado aqui, eu tô quieto ouvindo a brincadeira, isso é maluco. Que risco? Você só deixa essa pergunta, tá ligado? Correto. Estaremos lá, Renan. Daqui a pouco partiremos em cinco horas. Daqui a cinco horas pega o trem. Aí. Aí, legal aí, velho. Legal, velho. Legal, legal. Obrigado, Brecht. Não, o maior barato. Maior barato, pô. Ele falou, vai te dar a good. Day off, Limea, olha que ideia legal. Vamos levar você, eu meter pra Mr. Dunn, olha que legal. Pô, da hora demais, avisa o chat. Aí chega hoje, pô, amanhã que horas? É de cinco horas. Aí, meu irmão, tu tá querendo ser demitido, bicho? Tá aí, né, velho? Meu amigo, tá na good. Maior barato, pô. Maior barato. Não, mas vamos tá lá. Não, mas amanhã taremos lá. Daqui a pouco a gente vai pegar o trem. É pra lá, ô, ô. Calma, tá vindo um barco lá, hein? Calma, calma. Foi. Acelera. E, ó, potência máxima. É isso, gritou. Ó o motor gritando. Nossa, tá chovendo. A gente se meteu no... Tá chovendo? Nossa, velho. Capa de chuva. Capa de chuva. Capa de chuva. Rasgamos 70 euros. Rasgamos, rasgamos. Capa de chuva. Capa de chuva. Que isso? Ó, eu acho que na próxima direita. É, 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 é. Ó, calma, calma. Aqui tá ruim, aqui tá ruim. Tem que ser um lugar que não tenha barco, pô. Vai bater, vai bater, vai bater. Vai não, vai não, vai não, vai empurrou. Vai bater, vai bater. Vai não, vai não, meu padrinho. Quem tá aqui sou eu. Eu empurrei, eu empurrei. De leve, de leve, de leve, de leve. De leve, de leve, de leve. Lá vem ele, Felipe Moreno. Na ponta dos dedos dos canais da Holanda, que a Ayrton Senna tanto ganhava. Lá vem ele. Na ponta dos dedos, a menos de um segundo. Pode abrir asa, Reginaldo Leme. Pode abrir asa. Tá em bicô. Tá na reta. É o motor Mercedes, falando mais alto. Ele vem na ponta dos dedos. Atenção, Rubinho. Felipe Moreno. O brasileiro de Brasília, capital federal do nosso país. Lá vem ele na ponta dos dedos. Ele que não vence na Holanda faz 35 anos. Desde Ayrton Senna. Desde Nelson Piquet. Emerson Fittipaldi. O Brasil inteiro parou. Na ponta dos dedos não tem motor. É o motor Ferrari que eu sempre falei, Reginaldo. É o motor Ferrari desde o GP da Austrália. Calma, calma. Agua, água, água. Lime, é para entrar à esquerda aqui? Não, não. A gente vai reto. Moleque, a gente está indo para a chuva, tá ligado, né? Vamos pegar uma chuva do caramba. Nada. Se chover, meu amigo. Se chover, chover, ó. Eu não sei, eu me perdi, eu juro. Não é pelo meme. Ô, Davi, eu me perdi. Olha o mapa. Sério? Olha o mapa que eu me perdi. Não tem como, vai parar como? Não, não, hein. Ó, tapa o capinho de você também. Pera aí, Lime. Capa neles, capa neles, capa neles. Pra onde é de volta, Lime? Eu juro que eu me perdi. Davi, assume aí. Não, como assim assume? Então é o navegador. Não é conteúdo, eu juro que eu me perdi, pô. Não, Lime, tu não pode fazer isso, não, pô. Tá errado, pô. Ó, vem aqui. Olha como ele está montando o mapa aqui, rapaz. Dá um zoom aqui. Olha lá. Cara, eu vou voltar aqui. Ué, a gente passou aqui, Nacional Opera. Então, é a direita ali, ó. Cara, que mapa é esse? Tá tudo errado, pô. Mayday, mayday, mayday. Eu vou lá pra... Ó, o azul tá aqui, ó. Basta a gente ver. Tá vendo mais. Tá vendo mais. Ajuda a câmera. Davi, Davi. Ah, não, velho. Olha, Lime, eu tô alastrou, Lime. O que que eu alastrou? Pega o Google e acha o jeito da gente ir pra casa, velho. Cara, o problema é que não pode entrar em qualquer lugar. No mapa diz onde ele é contramão, onde ele não pode andar, pô. Falta muito. Falta muito. Falta muito. Mas a gente já citou. Mas não tem outra parada? Esse boat, ele... Não precisa entregar no mesmo lugar, velho. Não? Tem vários boat espalhados. Mas vê no mapa aí. O que acabou, galera? Acabou o conteúdo. Eu vou ficar de pé pra não morar em minha casa, que tá molhando muito. Lime, é o Google Maps aí, ó. Ó, Google Maps. Google Maps. Ei, 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 ei. Não é hora de... Lime, não é hora de entrar em choque, não. Não é hora de entrar em choque, não. É agora que diferencia. O bom Marujo. O bom Marujo tem que saber enfrentar a tempestade. E o mapa aí, o mapa aí, o mapa. Porra. E o mapa aí, o mapa. E o mapa aí, o mapa. Não, Julinha, eu vou te falar. Ponto negativo. Chocou. Chocou nas... Olha o cheiro. Olha o cheiro da marofa. Não. Hoje a gente vai ter a CPI. Beleza. No Instagram, a gente vai ter a CPI de tudo que aconteceu aqui. Ó, 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 ó. A guarda... A guarda do nacional aí, do... Loll. Faz cara de confiança. É, faz cara de... Ninguém tá chocado, né? Tamo de boa. Normal, normal. Tamo de boa, tamo de boa. Hello, Marujo. Hello, hello. Eu quero chorar, meu irminho. É direita, é direita. É direita. Olha, Lime, senta, cara. Cara, calmou. Não, calmou não. Se não fosse eu vou imitar você. Pra onde que eu vou? Que capitão é esse, pô? Na hora do... Quem tá dirigindo? Realmente. Não se preocupa. Não se preocupa. Chocou tanto quanto geral. Eu contar com você nunca mais. Ah, bem mesmo. Chocado. Chocado você. Porque a gente tá aqui. Não, se tivesse um botão. Se tivesse um botão ligar pra mamãezinha e chorar, você tinha apertado. Eu tenho botão aqui. Tinha ou não tinha, Davi? Eu tenho um botão, pô. Você ficou sentado aí sem fazer nada. Sem fazer nada. Não é? Mas você também, o mapa... Não sei se é a Google Maps inteira. Mas eu tenho o Cuba que choveu, pô. Se não tivesse o Google Maps. Se fosse assim, eu ia andar atrás. Não, vamos no lugar que vai te carregar. Não, vambora. Carregar o quê, meu filho? Acabou. Acabou. Acabou tudo. É o hotel. Cadê? Qual a direção do hotel? Como é que se eu... Aí, aí. Calma aí, calma aí. Tamo em choque, bicho. Tamo em choque. Tamo em choque, cara. Tchau. Tchau.